Bom dia gente, acordei cedo e vou ali comprar um pão e resolvi levar vocês comigo para mostrar um pouquinho do nosso dia que está só começando, hoje é segunda-feira mas é feriado né, aí no caso hoje eu não trabalho né e lembrando vocês quem não é inscrito no canal se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ajuda aí o canal a crescer que a gente está aos pouquinhos crescendo muito obrigado por estar aqui no nosso canal e vamos para o vídeo Abri o portão aqui Dá uma virada aqui para vocês verem como é que está o tempo Aqui é a plantação da gente de banana Lá em cima está a minha casa, lá de cá o terreno aqui é do vizinho E é isso gente, aqui cai essa água aqui que vem do cajueiro Com certeza eles estão esvaziando a piscina, aí desce a água aqui Só para vocês verem um pouquinho Vamos lá gente Vou tentar filmar o máximo para vocês, para vocês verem um pouquinho no caminho Eu acho que deve ser umas seis e pouca da manhã Lá em casa ainda está todo mundo dormindo Eu gosto de acordar cedo e todo dia acordando cedo mesmo para ir trabalhar né Aí a gente se acostuma E hoje como acordei mais cedo vou ir lá comprar um pão fresquinho que é muito bom né gente Não sei como é que vocês gostam aí na cidade de vocês Mas eu sou muito acostumado em comer pão O pessoal aqui é mais acostumado comer cuscuz Mas eu gosto muito de pão Não é muito longe não gente a padaria aqui Mas não dá para ir a pé não Deve ser mais ou menos um quilômetro Deve ser mais ou menos um quilômetro Um quilômetro Um pouquinho mais de um quilômetro Aqui perto de casa tem uns comércio aqui Mas falta uma padaria O pessoal aqui gosta de botar muito Muito é banho Essas coisas assim Mas eles não gostam muito de investir em padaria Essas coisas aqui é mais difícil Aí aqui falta uma boa padaria Se botasse uma boa padaria Ficava melhor para a gente né Mas como eu trabalho todo dia Eu passo na padaria e compro pão Para não precisar de ir todo dia né Aí todo dia quando eu venho de casa Eu já trago pão Mas é isso mesmo pessoal Chegando com agora a BR Eu tenho que pegar um pedacinho da BR aqui BR-316 Agora eu vou dar um pause aqui Quem pode chegar lá no padaria Chegando aqui no Novo Tempo Onde que eu compro pão Resolvo filmar porque aqui A mulher aqui tá vendendo umas plantas Tá muito bonito Vocês sabem gente Lá em casa eu e Eu e minha esposa A gente estamos apaixonados por planta Se ela vim aqui Com certeza ela vai querer comprar uma multa de planta ali Mas hoje a gente não veio comprar planta A gente veio comprar pão Então Vou mostrar aqui pra vocês Mas aqui é o Novo Tempo É perto de casa Ao mesmo tempo é longe né Não é perto assim pra vim a pé no Mas A gente vem sempre de carro aqui Com pra pão Aí Aqui na botaria Gente Essa padaria aqui é muito gostosa Ela E os pão é muito barato Olha Esse pão aqui Aqui é 2 reais e 50 centavos Esse daqui Olha Que é a língua de sogra 50 centavos Deixa aí no comentário gente Como é que tá aí os pão na padaria de vocês Aqui tem diversos salgados também É muito boa É Obrigado Pode ser massa grossa e um pouco tipo aí Mais massa grossa É sim Dá uns 3 reais desse Língua de sogra Não Não Só Quanto tá grande? 3 e 4 Não grande E aí Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado. Gente, já comprei meu pão, vocês viram aí, eu não quis filmar tudo mesmo, porque a gente evita de filmar um pouco as pessoas, que tem muita gente que não gosta, né, a menina tá no trabalho dela, a gente evita de filmar, né, mas aí eu filmei bastante coisa pra vocês, eu mostrei pra vocês os pãos, né, a gente evita um pouco de filmar as pessoas, gente, hoje aqui tá bem numbrado, agora eu vou dar um pause aqui, já estamos de volta, indo pra casa, desculpa aí, gente, às vezes eu boto o dedo, porque eu não sou muito bom de filmar, não, quem é muito boa de filmar é a Luciana, minha esposa, né, ela é fera, mas eu sou meio ruim, meio fraco pra filmar, mas a gente faz o que pode. Tô passando por aqui, gente, que eu vou pegar o retorno aqui, pra voltar pra casa, aí eu tô mostrando um pouquinho pra vocês, eu vou passar aqui no posto, pra abastecer o carro também, botar um pouco de combustível, combustível, porque eu não gosto de deixar o carro totalmente seco, e já tá na reserva, aí eu gosto de abastecer um pouquinho, hoje tá muito tranquilo, por isso que tá dando pra filmar pra vocês, porque hoje, como é feriado e é cedo, não tem quase carro nenhum na pista, entendeu? Gente, deixa aí no comentário, como é que tá aí, na região de vocês, aí na cidade de vocês, aí, o preço da gasolina, que eu sei que tá caro em tudo quanto é lugar, mas tem lugar que tá mais salgado, né, aqui, gente, nesse posto, nesse posto aqui, olha, não sei como é que tá aí, mas aqui nesse posto, tá assim, olha, vou puxar um pouquinho pra vocês, ver, não sei se tá dando pra ver, mas aqui nesse posto, tá assim, olha, a gasolina, a gasolina comum tá 6,78, aditivada tá 7,80, o diesel tá 5,24, diesel comum, né, e o diesel aditivado tá 5,32, é, gente, é isso, é isso, a gasolina tá muito caro mesmo, não sei como é que tá, como é que tá aí no posto de vocês, aqui no nosso posto tá assim, aqui na nossa cidade tá isso, mas não todos os postos, gente, esse posto aqui, que é o da Ipiranga, tá o mais barato, tem posto aqui que tá muito mais caro, tem posto aqui que tá, tá 7,00 bordoada, esse daqui, graças a Deus, ainda tá dando desconto pra gente, aqui tá 5,00, tá 6,78, né, mas tem posto aí que tá muito mais caro, olha aí, gente, que moto, moto tão bonito, gente, não sei vocês, mas eu, eu amo moto, eu acho que, vou arrumar aqui pra vocês, gente, olha que moto linda, encontrei aqui no posto, olha aí, muito bonito, eu adoro moto, quando eu vejo uma moto bonita assim, eu gosto de filmar, gente, muito linda mesmo, essa é a Ninja, né, 750? não, essa é a NC, 750, é a NC, eu tô ainda no tempo da Ninja, essa é da Honda, muito bonita, quanto que dá na estrada? cara, eu vou fazer 170, 170? meu Deus do céu, viaja sempre com ela, e agora, tá indo pra onde? São Luís, peraí, aqui de São Luís, de carro é 6 horas, né, de moto, faz quanto? de moto é 4 horas, 4 horas? é, rapaz, graças a ele, tomara que não, né, meu amigo, boa viagem, gente, eu não quis filmar o motoqueiro, mas vou filmar ele aqui um pouquinho, ele falou que tava indo pra São Luís, eles vão em grupo, né, olha, olha só o outro ali, ele falou que, olha, daqui pra São Luís, de carro, são 6 horas de viagem, ele, com essa moto dele, ele faz 4 horas, rapaz, diminui 2 horas, você acha que vai um correndo, hein? o que você acha aí? deixa um comentário, rapaz, essas motos voam, meu sonho, é montar numa moto dessa, mas eu acho que se comprar uma moto dessa, tem que comprar o caixão acompanhando, porque eu não sou, não ando muito bem de moto, mas é isso aí, gente, cada um faz o que pode, cada um vive a vida do jeito que gosta, esses motoqueiros, todo final de semana, a gente escuta, eles passando aqui na BR, passam voado, eu acho lindo, eu acho uma aventura, adrenalina danada, se eu falar que eu teria coragem, eu acho que não, não sei, talvez quando fosse mais novo, eu teria, mas hoje em dia, penso muito na minha família, na minha mãe, nos meus filhos, na família em geral, e sei que essas motos são muito perigosas, mas é isso aí, quem gosta, gosta. e é isso, gente, eu falei que eu ia fazer um vídeo só, indo comprar pão, e a gente vai, vai esticando o vídeo, vai esticando, né, conheci ali, um amigo ali, motoqueiro, que faz viaja, né, de moto, esses motão, NC, a moto dele, 750, anda até 170, a velocidade dela, mas eu acho que dá mais, e, agora vamos pra cá, o tempo tá bem nubrado, como eu já falei com vocês, e, eu acho que vem mais chuva por aí, de novo, gente, botei o dedo de novo na câmera, vocês não, não me levam mal, é porque também eu tô dirigindo, e tô filmando, uma coisa que eu acho que é errada, mas como hoje tá, bem tranquila a BR, a gente tá fazendo isso, mas eu não costumo fazer isso não, sempre que eu filmo a minha esposa, mas hoje o ponto tá, tranquilozinho, e é pertinho, eu tô filmando pra vocês, tô filmando aqui o caminho, de volta, até a minha casa, vou tentar filmar até lá, pra vocês, ter mais ou menos uma base aí, do, na distância, os matos tão tudo verdinho, as árvores tudo verdinho, gente, eu acho que esse ano, vai dar bastante piqui, porque choveu bem, e o piqui gosta de chuva, né, e a gente vai ter uma boa colheta de piqui aqui, e, pra quem não sabe, vou tirar essa máscara aqui, que eu já tô sozinho dentro de casa, pra quem não sabe, o piqui, aqui no Maranhão, eu costumo falar que é o ouro verde do Maranhão, porque, quando tem piqui, eu vou ainda fazer um vídeo pra vocês verem, essa merra aqui, fica, que fica, cheia de gente, vendendo piqui, o pessoal bota as barraquinhas, bota os maldezinhos, cheio de piqui, e vende muito piqui aqui, e, o povo ganha um dinheirinho, né, por isso que eu falo, que é o ouro verde do Maranhão, dá muito dinheiro, é, tem gente que, manda, sacos, mais sacos, pra ser asa, porque, é uma coisa que, todo mundo pode colher, porque, tá nas matas, né, você, você vai nesses terrenos, terrenos vazios, que sempre tem pé de piqui, aqui na serra, tem muito pé de piqui, o pessoal colhe bastante, e, não tem dono, e, cada um pode colher o teu, e, levar, e, vender, e, fazer uma, um dinheirinho, de piqui, né, gente, olha que pena, o jumento, aqui, olha, é louco, acontece muito isso, gente, não sei, da onde vem, esse jumento, mas, de vez em quando, aqui, a BR, da gente, fica cheio de jumento, e, dá muito acidente, eu acho, muito perigoso, eu acho, poderia ter, um controle melhor, né, desses bichos, e, tipo, alguém, para, recolher, esses bichos, para não deixar eles, na BR, infelizmente, acontece muito acidente, com eles, aqui, eu não gosto, de tudo, eu acho, clichia, eu, toda vez, que eu vejo, um jumento, na estrada, eu fico com pena, porque eu sei, que o destino dele, vai ser forte, mas, é isso aí, a gente, não pode fazer nada, e, bola para frente, né, gente, estão chegando, já em casa, com esse dia, lindo, está gostoso, está bem fresquinho, o dia, aqui, tempo de chuva, as plantas, agradecem, pode ver, que as artes, tão verdinhas, e, estão chegando, em casa, muito obrigado, por ter visto, o vídeo, até o final, agradeço, todos vocês, por estar, no meu canal, e, fico com Deus, que Deus abençoe, a todos, que Deus, possa botar o pão, na mesa, de todo mundo, e, é isso aí, isso, gente, cheguei em casa, agora, vamos tomar, um café, hoje, a gente, resolveu, botar a mesa, aqui fora, está muito gostoso, o tempo, e, é isso aí, gente, é isso aí, pessoal, espero muito, que vocês, tenham gostado do vídeo, vamos tomar um cafezinho, e eu desejo, um bom dia, para todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau,